Olá, pimpolhos! Bom dia, tudo bem? Hoje, nossa atividade número 96, vamos colocar o nosso nome, lembrando que nós estamos treinando a escrita do nome completo. Lembrando sempre do movimento das letras, peçam ajuda para o papai e para a mamãe para colocar a data, tá bom? Nessa atividade nós vamos ter que colar lãs de cores variadas nos círculos. A Estela vai pegar aqui, ó, um círculo grande. Escolhi a lã de cor azul, colar em cima, espontilhar. Os outros círculos vocês vão colando com outras cores, tá bom? Um grande beijo e até nosso próximo vídeo!